Graças e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Estou aqui mais uma vez com o ministro de Cristo para estar deixando uma mensagem para a nossa edificação, para o nosso amadurecimento e encorajamento na fé. E o texto que eu gostaria de estar lendo com vocês está na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, que nos diz, E não cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Meus irmãos, Deus instituiu uma lei, um princípio que rege toda a terra. E esta lei é a lei da semeadura. Tudo aquilo que plantamos, nós colheremos. Nós, como filhos de Deus, nascidos de novo pelo Espírito Santo, devemos plantar, semear o bem através de Jesus Cristo. E todos os atos de justiça que nós praticamos, todas as ações corretas aos olhos de Deus, elas terão a sua recompensa. Mas lembrem aquilo que o apóstolo Paulo disse, na estação certa, no tempo certo, nós colheremos o resultado de todas as nossas ações, sejam elas boas ou ruins. Então você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, que tem feito o bem, que tem amado a Deus, que tem amado o seu próximo, você tem semeado, você tem plantado sementes, e essas sementes, no tempo certo, elas germinarão e crescerão, e pode ter certeza que pela vontade de Deus, elas frutificarão. Frutos serão gerados, e as nossas vidas serão abençoadas pelas nossas ações que foram praticadas aqui nessa terra. Há um galardão, há uma recompensa. Se nós somos tementes a Deus, fiéis a sua palavra, Ele honra a sua aliança e nos abençoa. Fica firme, não desista, continue semeando o bem, porque no tempo certo, a colheita chegará para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro agora pela vida do teu servo, pela vida da tua serva. Senhor, talvez este meu irmão, esta minha irmã, tenha desanimado, tenha pensado em desistir da caminhada. Talvez, Senhor, ele se cansou, ela está cansada de tantos desafios. Está cansado, Papai, porque não tem visto resultados na sua vida. Tem semeado o bem, tem feito a sua vontade, tem cumprido com a sua palavra, mas a semente ainda não germinou, esta semente ainda não cresceu e não frutificou. Mas, Senhor, ajuda-nos a esperar o tempo de Deus, ajuda-nos a esperar o tempo do Senhor para as nossas vidas. Papai, acalma o coração deste meu irmão, acalma o coração desta minha irmã. Faça-nos entender, Papai, que é o tempo certo, a estação certa. A palavra do Senhor não muda, ela não tarda. O Senhor irá cumprir, nós sabemos disso, e louvado seja o teu nome por isso. Senhor, nós sabemos que o Senhor irá cumprir a tua palavra. E eu tenho certeza que virá colheita na vida do meu irmão. Eu quero profetizar em nome de Jesus uma colheita abastada, uma colheita multiplicada em nome do Senhor Jesus. cada boa ação, cada prática do bem, da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo que foi feita por este meu irmão, por esta minha irmã, terá sua recompensa cem vezes mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a vida dele agora, Senhor. Abençoa a vida dela agora, Senhor. A semana, a família, tudo aquilo, Papai, que ele tocar será abençoado. Onde ela pisar a planta do seu pé ele será dado em possessão. Papai, é porque nós temos a marca em nosso corpo, a marca de Cristo. Nós temos o selo do Espírito Santo em nós e eu tenho certeza, Papai, que a palavra do Senhor se cumprirá em nossas vidas. Desde já nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Fica o meu abraço e até mais.